É, e será que o homem tem pé quente ou não tem? Não vá abarrar mesmo, esse Corinthians com certeza não cai. Claro que ainda tem muito a melhorar, creio que os reforços vão ter que compensar muito essas deficiências, mas o Ramon, cara, não tem jeito, pode falar o que for do homem. Ah, eu não gostei da escalação, ah, eu não gostei de tal jogador que ele colocou no segundo tempo, ah, eu não gostei de, não importa, não importa, em 5 dias ele conseguiu ajeitar a casinha na medida do possível e entregou um time muito mais competitivo do que a gente vinha vendo, né? Se compara com o Antônio, pelo amor de Deus, com o Larute até deu uma melhorada, mas ainda assim, é um time muito diferente desse que a gente viu o ano inteiro, mas nem se compara. Esse mesmo time, aliás, sofreu pra empatar com o Cuiabá, sofreu pra ganhar do Vitória em casa. Então, cara, entre erros e acertos, o Ramon sai muito grande dessa estreia e coloca o Corinthians de volta no campeonato. Lógico, não saiu da zona, mas tá muito perto de sair e voltar a brigar lá em cima. E outra, falando em estreia, Hugo Leneca. Pô, que cara absurdo, como caiu bem com essa camisa. Todo respeito ao Donnelli, que, pô, é corintiano, é esforçado, tá lutando muito por essa posição há muito tempo também, mas a diferença é muito grande, não tem o que falar. Só de olhar pra ele, eu já me sinto mais seguro. É num nível assim que, se eu saio na rua, no centro à noite, com a foto dele na mão, eu tenho certeza que eu volto inteiro pra casa. E assim, cara, eu nem preciso falar o que ele fez, quem viu o jogo sabe, foi o melhor em campo, ganhou o troféu merecidamente, o cara é diferente e tá passando uma confiança que, desde Carlos Miguel, a gente não vê. Aí tivemos também a estreia de Alex Santana, que, cara, foi muito bem. Pra quem não jogava há um tempo, com apenas cinco dias de Corinthians, foi muito bem, mas, definitivamente, não foi um dos melhores em campo, como muitos estão cravando. Talvez, sei lá, tenham se empolgado demais, porque é estreia, né? Todo mundo muito empolgado com o reforço. Ou eu que não tenha visto o jogo mesmo. Mas, assim, apesar de eu ainda achar que o bidon tem que ser titular, eu entendo a escolha do Ramon e até gostei da postura dele. O cara, com certeza, vai agregar muito mais do que imaginava. Volante forte, de pegada, uma postura que a gente não tinha no elenco e, com certeza, tava precisando. No mais, tchau, estreias à parte, eu não tenho como deixar de falar disso. Porque é impressionante como esse time tem um roteiro igualzinho, parecidíssimo, desde o ano passado, né? Todo jogo parece que é a mesma coisa. É alguém perdendo um gol bizarro lá na frente, geralmente, com camisa 9, com um sorriso bem clarinho, né? Claro. E, na sequência, olha só, tomou o gol. É sempre assim, cara. Bizarro como o roteiro é parecidíssimo. O Yuri chega na cara do gol, não faz o que foi contratado pra fazer, e aí, sei lá, 5, 10, 20 minutos que seja depois, um cara totalmente aleatório vai pegar uma bola da casa do cacete e vai fazer o gol, mano. Aí a bola vai desviar, a bola vai no cantinho, ela vai no ângulo, não importa, ela vai entrar. E olha que nessa, o Hugo quase foi nela, tá? Foi por pouco. É que o azar tá maior. Mas assim, é um roteiro repetitivo, exaustante. Fora que ainda contou pro elemento bizarro, que é o amor do Cacá pela rede. Pô, isso realmente não tem explicação, mano. Ainda bem que esse cara tá no futebol, né? Se tivesse no vôlei, se tivesse no tênis, tava ferrado. Mas assim, é impressionante no nível que você acha graça, cara. Você começa a dar risada, porque é muito bizarro como sempre acontece com ele. A bola sempre vai desviar e sempre vai pro gol. Ainda bem, né? Por sorte que ele também faz gol pra gente. Não à toa é o artilheiro do Corinthians no campeonato brasileiro, cara. O maluco tem três gols no Brasileirão, tem mais gol que o centroavante do time, né? Acho que tem cinco gols da temporada toda, isso sem contar os gols contra. Mas assim, ele tem um vício em pôr pra dentro e por sorte, né? Conseguiu fazer pro nosso lado também. Mas é um bom zagueiro, tá, fiel? Eu admito que eu gosto, cara. Acho que muita gente exagera às vezes, porque ele é muito atrapalhado, por vezes até grosso. Mas ele tem o meu respeito. Temos que valorizar, porque querendo ou não, se for ver aí, é um dos melhores zagueiros do elenco, se não o melhor, tá? Por fim, só ressaltar, claro, o primeiro gol também, porque veio de dois jogadores que não estavam fazendo nada em campo, né? Quer dizer, o Romero poderia já ter uma assistência naquela altura. Mas, como o centroavante não resolve, ele mesmo ensinou ali pro camisa 9 como é que põe a bola pra dentro e, mais uma vez, salvou o Corinthians de uma derrota. Tá, mas não foram mal, não. O Hugo mesmo quase sai com um golaço. Então, tá na média, dá pra elogiar. E é isso. Temos muito a melhorar, tem reforço pra jogar, mas é impossível dizer que esse começo do Ramon não empolga. Quem sabe, né? Quem sabe a gente não sai dessa o mais rápido possível e daqui duas, três semanas, já não esteja pensando quem que vai levantar a taça da Sul-Americana no fim do ano. Futebol é louco, cara. Não tem jeito. Bom, tempo pra trabalhar o Ramon Dias não tem como dizer que não vai ter. Chegou quinta e só jogou terça. Agora, só vai jogar domingo contra o Bahia. Dois jogos no espaço de 11 dias, cara. Que convenhamos. É bem abaixo do normal aqui no Brasil. E outra, né, Fiel? Se de um jogo pro outro ele já promoveu duas mudanças, né? Colocou dois estrelas no time, até domingo então, é bem capaz, teremos mais novidades. E uma delas, que pra mim é certa, aliás, é a volta do Fagner. E esse, com certeza, vai começar jogando. Não importa se ele tá velho ou novo, se ele tá bem ou mal, ele ainda é o Fagner. Além dele, é bem capaz também que André Ramalho, anunciado pelo Corinthians ontem, já apareceu no vídeo, tá tudo certo, também apareça como novidade lá atrás. Porque se o Alex Santana, que não jogava há um tempo, já chegou sacando o bidon, que era um dos melhores nesse meio, eu não acho que vai ser uma tarefa muito difícil pro André sacar o Gustavo Henrique. Então, até aí, eu imagino que essas mudanças são certas. Agora, sendo um pouco mais ousado, como o Ramon falou na coletiva e chegou a fazer no segundo tempo, pode ser que vejamos também um coronado na vaga do Wesley. Porque antes, a tendência era ele disputar a posição com o Garro ou com o Romero pela direita. Era natural pensar em Garro e coronado, um jogando pela direita e o outro no meio. Mas ontem, já vimos aí que o Ramon pensa diferente pro Camisa 77. Enfim, de começo, acredito que o time será esse pra domingo. Lembrando que o Ranieri não joga porque está suspenso. Logo, o bidon deve voltar e cobrir esse espaço, pelo menos temporariamente, a não ser que ele prefira, sei lá, o Rian, que eu seria totalmente contrário. Mas é isso, início ousado do professor e, contanto que tenha resultado, eu não vou criticar, certo? É, e será que estão empolgados ou não estão? Com apenas um jogo, menos de um mês de CT, o goleiro Hugo Sapeca, também conhecido como Hugo Souza, que tem contrato de empréstimo até o final desse ano, pode ser comprato em definitivo pelo Corinthians Fiel ainda essa semana, segundo o que diz Crack Neto. Ou melhor, no programa dele, o Bruno Andrade Dual afirma que a diretoria já está se planejando pra pagar esses 800 mil euros ao Flamengo, que é o valor de sua cláusula de compra, por 80% de seu passe, tornando assim ele 100% do Corinthians. E até pra complementar essa informação, o jornalista ainda diz que o dinheiro da venda do Carlos Miguel, de mais ou menos 26 milhões de reais, já teriam sido depositados na conta do clube. Então, se formos fazer aí uma matemática básica aqui, o Corinthians vendeu o Miguel por 4, trouxe o Hugo por 1 milhão e, além de, aparentemente, não vou me empolgar tão cedo também, por ser mais cauteloso, ter trazido um goleiro do mesmo nível ou até melhor, também não sei se é possível, né, porque o Miguel era realmente muito bom, ainda lucrou 3 milhões de euros nessa operação. Lógico, poderia ter sido muito melhor, mas, por enquanto, até que não está tão ruim. Enfim, não sei se vão pagar hoje, se vão pagar amanhã ou semana que vem, mas é fato que isso vai acontecer hora ou outra, hein? Nossa senhora, como esse maluco caiu bem aqui. É, rapaziada, e ontem vocês viram aí, né? Pedro Henrique nem relacionado, aparentemente sem dores, sem lesão, sem nenhum problema familiar que justifique essa ausência, a não ser o fato que ele poderia completar o seu sétimo jogo no Brasileirão e não poderia mais ser negociado. E aí que tá o X da questão. Será que o Corinthians está preparando mais uma saída? Será que vão abrir mão demais do atacante? Sendo que no elenco hoje, cara, de atacante, ó, pra vocês verem, né, só tem o Giovani e o Pedro Raul, nem ponta tem. Só se, sei lá, apelar pra algum menino da base que nem jogou essa temporada, como o Kaique, talvez o Biro. Então assim, será que a diretoria já tá negociando o cara? Contratou ele pra ser um reserva e agora nem pra isso ele serve mais? Lembrando que depois daquele dia do Datena, ele chegou a aparecer como titular contra o Vitória, no jogo seguinte já virou banco pro Romero e agora nem relacionado é mais. Ou seja, é no mínimo estranha essa situação, mas com todo respeito, é um pouco difícil de imaginar também. O Fiel, o complicado de você contratar um jogador já sabendo que ele vem pra ser reserva, é que se ele não ameaçar a titularidade em nenhum momento, ele cai no esquecimento e se sair hoje ou amanhã, ninguém liga, não vai fazer falta nenhuma. Mesmo que a gente não tenha mais pontas no elenco, eu acho que ninguém vai ficar chorando porque o cara foi embora. De todo jeito, fica aí a reflexão pra diretoria, pro departamento de futebol, pra quem fez essa contratação, se eles realmente acertaram. Pra estar negociando no mesmo ano, acredito que aceitaram o erro. Enfim, vamos ver se vai embora mesmo, mas é estresse a situação. Então, Fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!